E olha quem cortou o cabelo Que lindo cara! É, depois de 4 meses sem cortar o cabelo Pois é Então ele cortou o cabelo E no vídeo de hoje galera Eu vou marcar aqui E eu cortei o cabelo Como é que eu estou Vocês gostaram? Não! Olha só Que meninão aqui Olha só E olha só Passarinho Boa Eu também comecei a Fazer exercício como eu tinha falado pra vocês Olha só Menino bonito Vem com monstro E Eu vou arrumar a casa aqui Vou gravando pra vocês Vários vídeos legais aí que eu estou fazendo galera Então Fica de boa aí Se inscreve no canal Me siga no Instagram E vem E vem E vem comigo Vários vídeos por aí Então galera Acabei de dar uma bacana na barba aqui Não sei se vai dar de medo Então Eu vou passar em um par de par de casa E se eu for correr Eu vou mostrar pra vocês Para vocês A começar o projeto Maromba Amarombado Então Eu vou gravar pra vocês Então fica ligado aí Vem Bora lá Continuar aqui A empresa da casa aqui Valeu E agora galera Eu vou tomar um banho Descansar Porque mais tarde eu vou correr Cabei de almoçar Lavei a casa aqui E E tomar um banho agora Pra dar uma descansada Pra mais tarde Daquela corrida Então Até daqui a pouco Até mais tarde E E E E E E E E E Então galera Falei que ia mostrar pra vocês Que eu ia correr hoje Mas não fui Eu preguiça Então Isso vai ser o vídeo de hoje Outro dia quando eu for Eu vou mostrar pra vocês Então se inscreve aí no canal, deixa aqui o like pra me ajudar Tô aqui assistindo uma live no time Então me ajuda Valeu, falou Fui